Também venceu, fez 1x0 no Asa com o golaço de letra do Thiago Pereira. Dá uma olhada. Bonito, hein, Heber? Esse golaço, golaço. Esse tem o selo Heber Aleixo de qualidade? É, mais ou menos, mais ou menos. Não tinha tanta habilidade assim não, mas com certeza vão dar uma carimbada lá. Mas eu queria falar que... O selo golaçou da rodada tem, né? Com certeza. Você viu que os dois gols do Boa, dois ex com o Zerença lá jogando, né? Sim, o Jajá e o Francesc Márcio. Que estão hoje no time muito maior, né? É, e ajudando o Boa. Eu acho que o importante é isso aí. Não, essa brincadeira com vocês. Eu tô fora. Me inclui fora dessa aí. Mas dois grandes jogadores que tiveram a oportunidade com o Zerença, não foram bem. Hoje tá aí ajudando o Boa. E os times mineiro, né? Na frente aí, todo mundo vencendo. Isso é importante. Quase todo mundo vencer.